Boa tarde Fernanda, eu vou aqui do Guarani Auto Peças dando segmento aos vídeos de inspeção e embalo do kit da carenagem Shinerai New Wave 5 peças, tá? Aqui está a sua carenagem frontal, bem embalada, com 5 camadas aí de plástico bolha, aqui as duas carenagens laterais internas e atrás aqui as duas carenagens laterais externas, tá? A gente vai estar fechando a caixa aqui, já tem seu endereço aqui, a gente vai estar preenchendo e aqui dando segmento, isso aqui é um selo promocional do Guarani Auto Peças, ele te dá o direito de 10% de desconto, caso você venha fazer o vídeo conforme eu lhe falei, né? mostrando que comprou o produto com a gente, que recebeu, fez o depósito bancário, tudo direitinho, recebeu o produto, está satisfeita e indicando o Guarani Auto Peças, você ganha 10% de desconto, tá bom? Isso aqui é vado para os clientes Guarani Auto Peças. E a gente tem aqui também um panfleto que você vai levar com o nosso endereço de loja física e também o endereço aí via internet, site, fanpage, grupo, comunidade, tudo direitinho, tá? Então precisando, é só contactar a gente, os dois produtos, os dois panfletos vão aqui dentro, o selo e o panfleto, desculpa, aqui o endereço e nós vamos estar selando sua caixa agora.